Olá, tudo bem? Eu sou Jaime Modesto, esse é o nosso Encontro Marcado, nosso programa diário aqui pela TV Câmara. Hoje nós vamos falar de educação e a nossa convidada é a Secretária de Educação de Barreiras, a professora Kátia Alencar. Seja bem-vinda, secretária. Obrigado pela presença. Eu é que agradeço o convite. É muito bom estar aqui para batermos esse papo sobre educação. Secretária, começou o ano letivo. Como foi o início das aulas e como foi essa demanda e como está sendo a demanda hoje da população estudantil? Olha, Barreiras, hoje nós temos um ano letivo totalmente inusitado no que diz respeito à pedagogia, ao currículo, à implementação da base nacional comum curricular. Iniciamos o ano letivo no dia 6 de fevereiro e estamos ainda nesta semana, que é nos primeiros dias de aula, fazendo ajustes, os ajustes necessários. Tanto de alocação de pessoal, quanto de transporte, merenda, com tudo já funcionando dentro da normalidade. A gente percebe que a demanda é muito grande, principalmente a questão de localização de escola. Você vê que as mães preocupam e muitas vezes ficam lá 4 horas da manhã para a fila, para poder pegar um ponto, um colégio mais próximo da sua casa para seu filho. Como é que a Sandra administrou isso? Durante muito tempo, nós tivemos um período de estagnação. Não houve crescimento de oferta de número de salas de aula, de número de vagas em determinados bairros. Barreiras, contraria às tendências, barreiras continuam crescendo. Barreiras em 2016, 2017, não passava de 20 mil alunos. Hoje, nós estamos nos aproximando de 24 mil alunos. Então, a cada ano que passa, a gente aumenta o número de alunos e é preciso remanejar algumas escolas, é preciso reestruturar a rede. A senhora quer dizer que os investimentos em estrutura não acompanham a demanda estudantil? Isso, o investimento é necessário, ele é cada vez mais crescente e ele precisa atender a necessidade da população. Agora, no que se refere à escola próximo de casa, é que a gente ainda tem uma demanda reprimida muito grande. Nós temos residenciais, há exemplo do Arbureto Santo Antônio, Arbureto 1 e 2, Residencial Cidade Nova, Residencial Boa Sorte, que surgiram e que não têm a construção de escolas nas suas adjacências, na proximidade. Então, é necessário, sim, a gente alocar alunos, às vezes, não tão próximo de casa, mas há uma preocupação e a secretaria vem trabalhando isso com muita propriedade. O aluno, ele pode não ter a vaga próximo da sua residência, vizinho, mas na escola mais próxima, sim, a gente garante, a gente convida os pais, a gente faz a movimentação e, às vezes, é necessário colocar o transporte, como já temos uma situação de transporte escolar no São Francisco, Santo Antônio, Arbureto e no Buritis, mas o transporte escolar, ele não supri 100% dessa necessidade. As escolas, nesse período de férias, receberam alguma melhoria? É, claro, nós, em 2018, nós reformamos e entregamos à população 37 unidades escolares reformadas, foram 32, depois mais 5. Hoje, nós só temos, para reformar de prédios próprios, 5 escolas e essas 5 escolas, a gente inicia a reforma ainda agora, no início do ano. Houve alguma mudança no calendário escolar da rede municipal, esse ano de 2019? No calendário propriamente dito, não. O calendário foi aprovado pelo Conselho Municipal, foi aprovado pela categoria docente, aprovado pelos gestores das escolas e o calendário, ele contempla os 200 dias letivos, fora dos 200 dias letivos, ele contempla momentos de reuniões de formação pedagógica, essa novidade do calendário. E o que nós alteramos para esse ano, junto com a Base Nacional Comum Curricular Reestruturada, foi o tempo de aula. Nós aumentamos de 45 para 60 minutos a hora de aula, nós reduzimos de 4 bimestres, que são as unidades escolares, de 4 para 3, e estamos implementando essas transformações dentro das escolas, até esse momento, não dá para a gente ter uma avaliação fundamentada, mas até aqui nesse momento, essas transformações têm sido para melhoria, essas transformações têm sido para desenvolver a aprendizagem do aluno, que é o nosso foco. A senhora falou aí em melhorias em 37 escolas. Existem projetos para 2019 para ampliação de mais salas de aulas, de investimento na educação, Marília Barreiras? Existe, nós já divulgamos, já foi publicado o extrato do edital de licitação, que está em andamento para a construção de duas grandes unidades escolares, com 18 salas. Uma já está determinada, que é na boa sorte, para as demandas de falta de espaços escolares naquela adjacência, e a outra unidade na Barreirinhas, que vai substituir a escola do parque, porque a escola do parque, junto com outras escolas ali, que a gente vai construir uma escola de 18 salas. Além dessas duas escolas em construção, nós temos as obras do FNDE que estão sendo retomadas. Três creches para serem concluídas e mais uma creche tipo B, padrão FNDE, também para ser concluída. Também já foram anunciadas a construção de 14 quadras nas escolas da zona rural, quadras esportivas, que a gente também necessita para investir no esporte dentro da escola. Enfim, os nossos planos, nossos projetos, até o final do mandato, nós pretendemos, até o final dessa gestão, entregar a Barreiras, pelo menos umas oito escolas novas. Mais escolas novas, né? Mais outras unidades escolares. O material didático. O material didático foi sempre um problema, aquela correria dos pais. Há uma interferência da Secretaria de Educação na aquisição desse material, na questão de orientação? Olha, material didático para a rede pública, basicamente é o livro do Programa Nacional de Livro Didático, PNLD. E as escolas trabalham com esse material, com esse equipamento, com a ferramenta do livro didático. Desde 2018, que nós estamos trabalhando para a educação infantil, com o sistema educativo, que é o sistema SIM para a pré-escola. Esse também é material didático. Se nós estamos falando de material de uso corriqueiro do professor, a secretaria tem dado o suplemento às escolas, as escolas também utilizam o recurso do PDDE Caixa Escolar, e não falta material didático nas escolas. Isso é, quando a gente escuta falar que tem alguma escola cobrando taxa para material pedagógico, ou material didático, a gente rebate com veemência, porque é terminantemente proibido cobrar taxas ou outro tipo de qualquer cobrança dentro das escolas públicas. Apesar dos avanços do que a senhora está falando, e também é visível a gente ver os investimentos que estão acontecendo na educação, mas mesmo assim ainda existem reclamações. Recentemente saiu aí algumas reclamações de excesso de alunos em ônibus. Como é que a senhora responde isso? Olha, o transporte escolar, fruto de planejamento, desde quando ingressamos na gestão em 2017, nós planejamos para retirar todos os veículos terceirizados que fossem considerados inadequados. Então, o prefeito Zito, num ato de muita responsabilidade, ele resolveu adquirir novos veículos. Hoje nós temos 73 linhas de transporte. Essas linhas, elas atendem aos alunos da zona rural em deslocamento de uma escola da zona rural para outra e deslocamento do aluno da zona rural para a sede do município. O segmento do sexto ao nono ano, somente 10 comunidades rurais têm esse tipo de atendimento. Até o quarto ano, a gente ainda desloca o aluno para a sede e evita o atendimento em classe multisseriada. Nós temos 18 escolas ainda com classe multisseriada. Então, para evitar a multisseriação, para evitar que o aluno tenha um atendimento em espaço inadequado. Mas ainda existe multisseriado ainda no município? 18 escolas. E a gente traz esses alunos, Modesto, para concluir a questão do transporte. Traz os alunos para a sede ou para núcleos de grandes escolas na zona rural, como nós temos. No Cerradão, nós temos uma grande escola. No povoado do Rio Branco, no povoado do Rio de Pedras. Enfim, são 10 núcleos que a gente migra o aluno das escolas menores para esses núcleos. Nós temos um investimento na frota de transporte escolar. E a gente fala isso com muito orgulho. Lançado recentemente, nós integramos à frota 60 novos veículos. 50 ônibus e 10 vans. Esses veículos, juntos, aqueles que nós já tínhamos, formam a frota de 74 veículos. Todos próprios do município. É claro que no início do ano, a gente tem muitos percalços. O aluno muda de uma localidade para outra. O aluno sai de um segmento de escola que tem no seu bairro para outra em outro bairro. E a gente, no início das aulas, como é agora, nesse momento, a gente faz os ajustes necessários. Tem determinada rota que tinha uma van. Hoje, a van não suporta. Eu sou obrigada a tirar a van e colocar um ônibus. Mas esse movimento, a gente só consegue identificar nos primeiros dias de aula. É natural que essa movimentação seja feita e que algumas localidades tenham excesso de estudantes dentro de um ônibus. Mas, a partir do momento que a gente fica sabendo, que chega a informação, que algum veículo está com os alunos sendo transportados, sem cintos de segurança, que é o requisito mínimo de segurança dele, a gente faz intervenção, a gente troca o ônibus, a gente remaneja e procura saber. Um outro fator é que os alunos precisam se cadastrar para usar o transporte escolar. Esse cadastramento, ele ocorre no primeiro mês de aula. Até porque a gente, no transporte escolar do município, o aluno da rede estadual faz uso. E para fazer uso desse transporte, a gente precisa cadastrá-los. Estamos apresentando o programa Encontro Marcado. Nós estamos falando hoje com a secretária de Educação de Barreiras, a professora Kátia Alencar. Vamos ao nosso intervalo, voltamos daqui a pouquinho. E aí Legenda Adriana Zanotto